E o governo federal suspendeu a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano. A redução vem após a suspensão de aulas para tentar frear a transmissão do novo coronavírus. Mas a obrigatoriedade da carga horária mínima continua. Na prática, as escolas vão poder distribuir a carga horária anual prevista por lei de 800 horas em menos dias letivos. A medida vale excepcionalmente neste ano, por causa da pandemia de coronavírus, e também inclui as universidades. Essa medida provisória que o presidente assinou é para dar a liberdade para que esse ano não seja perdido, eles consigam, na melhor forma, de acordo com a realidade do município, alterar as aulas para ter o ano preservado para as crianças. A lei de diretrizes e bases da educação permite aulas à distância dentro do ano letivo. E essa foi a saída encontrada pela escola da Maria Eduarda, que está no quinto ano do ensino fundamental. Hoje eu assisti uma live de matemática com a professora Ângela. Eu gostei bastante, acho super legal. Mesmo a gente estando em casa, a gente continua estudando. E a tecnologia pode ser a maior aposta das escolas para conseguirem cumprir a mesma carga horária em dias reduzidos. Estamos vendo educação à distância, mais internet para as crianças, mais material didático à distância, mais homeschooling. Estamos analisando todas as estratégias para essa crise e para as crises futuras. A medida provisória publicada nesta quarta-feira também traz mudanças para as aulas em medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia. Nesses casos, os dias letivos poderão ser reduzidos, desde que cumpram 75% da carga horária inicialmente prevista. Os estudantes dessas áreas vão ter a oportunidade de ajudar no combate ao coronavírus. Por meio da ação O Brasil Conta Comigo, o Ministério da Saúde quer reforçar a atenção primária à saúde do SUS. Esses alunos têm que vivenciar esse momento. É um momento ímpar da vida. Eles não vão estar em contato, nenhum desses alunos poderão participar sem estar supervisionado por profissional de saúde habilitado, como é o acadêmico bolsista. Vai ser um grande aprendizado para aqueles que querem dedicar a sua vida a salvar vidas na área de saúde.